190, qual a sua emergência? Pô, é que houve uma batida ao chão de peito aqui na Bernadine Silveira. Eu morei na frente do número 790. A senhora sabe me relatar se tem algum ferido no local? Eu não tô vendo ninguém dentro do carro. Eu tô vendo a moça só na calcada. Ela tá? Ela tá no... Tá consciente, tá em pé aqui na ponta da calcada. Calca no meio da rua também, que é atrapalhando o trânsito também. O pessoal tá fazendo uma passagem bem perigosa até. A senhora sabe me dizer o endereço aí. Bernadine Silveira Marinho 790. Só um instantinho. Essa edição do Redação em Loco é uma parceria da Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Governo do Estado e a Secretaria da Segurança Pública. A ideia é trazer estudantes universitários, no caso aqui, para o Centro Integrado de Operações da Segurança Pública para conhecerem a dinâmica de atendimento dos chamados dos 190. Quais as principais ocorrências que tu atende no dia a dia e como que é a rotina? Dia a dia são roubos e furtos, roubo de veículos, roubo a pedestre, muitas vias de fato, que é briga entre vizinhos, entre casal, lesões corporais também, que acabam em luta corporal, finais de semana perturbação do sossego após as 22 horas. O pessoal liga, fica sem falar nada, fica amassando papel, ou então a criança fica correndo por dentro da casa. Então, o que mais acontece é isso aí. O que não se passaram é que os números que entram várias vezes em contato passando trote, eles são postos em planilhas, a quais é gerado um boletim de ocorrência, é feito um processo administrativo aqui, gerado uma ocorrência, para estar notificando essas pessoas. Isso são casos quando é muito excessivo a quantidade de trotes dele. Obrigado militar, boa noite. Sempre fica parada, não fala nada. A ocorrência é gerada lá. Obrigado militar, boa noite. Ele está no vivo a voz aqui e não está falando nada. Quantas câmeras do CIOSP monitora aqui? São 119. Mas a EPTC e a Prefeitura de Porto Alegre também tem um outro centro com mais câmeras. Mas as 119 do CIOSP, quantas funcionam? Em média, em média, 90 e poucos por cento. O rádio operador, a função dele é ministrar o despacho das pastas geradas pelo 190. Então, através das prioridades, que são a alta, média e baixa, tu despacha as ocorrências aqui. Tu vê a possibilidade de viaturas, as mais próximas, pelo mapa. Nós temos um mapa aqui, né, com a situação das viaturas, com a localização inclusive delas. Esse pontinho azul é uma viatura. Ela está nesse local aqui, o Ernesto Biscano. Então, mataram uma pessoa, lá na área da Restinga. Aí, lá gerou o João Antônio Remiel, caiu lá na Restinga. Aí, a brigada vai lá no local. Constata realmente... Constata, ela está morta. Ou chama a SAMU, daí a SAMU chega lá de óbito. Morreu. Mataram. Fica no local. Fica no local. Daí, a brigada isola. Daí, a Polícia Civil fica sabendo pela mesma pasta. Ali, eles confirmam. Morreu. Daí, ele dá um sinal. O mesmo protocolo que está ali, ele vai mandar as equipes lá da Polícia Civil, do delegado, lá para analisar e pedir as perícias. Daí, com a mesma pasta, o Instituto Geral de Perícia fica sabendo. Sinaliza para ele mandar lá os peritos e depois a remoção também. Que tal a sua rotina aqui? É uma rotina bem... Bem importante, bem complicada, bem estressante. A rotina é puxada. É puxada. 6561. Blog na Manoel Elias ali. Blog com Manoel Elias. Verifique se é um coletivo, coletivo estacionado ali. A princípio, eu e o Thiago, o comunicante, tinha uma parte que estava passando mal no coletivo. Foi orientado a solicitar a saúde. E o Manoel Elias com a Blog. Seguração. Kirchação. O Innistão é o 18... O 8, 28 e 18. O 8, 21. Próxima!